O Palácio de Buckingham informou hoje que o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle não vão mais representar formalmente a rainha Elizabeth II e deixarão de receber dinheiro público. O casal também não vai mais poder utilizar o título de Alteza Real. As mudanças vão valer a partir do fim de março. O comunicado informa que o duque e a duquesa de Sussex continuarão a defender os valores da monarquia, embora não possam mais representar formalmente a rainha. O casal ainda deverá reembolsar o governo britânico pelos custos da reforma da residência onde viviam, no valor estimado de 11 milhões de reais. Num trecho assinado pela rainha Elizabeth II, a monarca afirma que Harry, Meghan e o filho do casal, o Arte, sempre serão muito amados e diz estar particularmente orgulhosa de como Meghan se tornou tão rapidamente parte da família. Há dez dias, o duque e a duquesa anunciaram que deixariam as funções de integrantes sêniores da família real britânica para buscar a independência financeira e viver entre o Reino Unido e a América do Norte. Agora, vamos lá! Obrigado.